E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 17 da nossa série de Car Mechanic Simulator E galera, eu fiquei um bom tempo sem trazer vídeo pro canal, galera, pelo motivo que eu já fiz tudo aqui, ó, vamos pegar um serviço? Ó, tudo aqui eu já fiz, galera, pintura, escapamento, freio, ó, freio, suspensão, freio, tudo eu já fiz Mas eu resolvi estar fazendo esse vídeo, galera, porque eu reformei os meus carros Então vamos lá na minha garagem pra vocês verem como que ficou todos os meus veículos Bom, galera, estamos aqui, tá aqui meu Maverick Laranjadão, show de bola, pena que eu não posso rodar a câmera aqui pra mostrar ele Tá aqui esse Dodge, não sei como que é a marca desse carro aqui Tá aqui meu segundo Maverick, só que é amarelão agora, olha só que show Vamos pro outro, esse aqui que tem a frente de um Fusion com a traseira do Mustang Ficou show de bola também Vamos pro Max Esse aqui que é um Corvette, olha só que show Esse é o melhor carro de todos, galera, esse é o foda Esse aqui é o mais tesouro de todos Tô zoando, é uma Fiat 147 aí Beleza, vamos mudar Aqui uma Renault Duster Esse carro aqui eu não faço a mínima ideia que tipo de carro que ele é Isso aqui me representa ser um Megane Alguma coisa assim Isso aqui tem meio que o estilo de um Monza, galera Vamos passar Tá aqui o Salem Flango, coisa assim Que esse foi o primeiro carro que eu fiz aqui no Car Mechanic E por último, o Fiat Punto Tá aí todos os meus carros, vamos passar de novo, olha só que show Esse Maverick Marialão ficou muito top, velho, olha só E tudo reparado 100%, galera Tudo vendido, todas as peças E colocado tudo peças novas, olha só Que show aqui a minha garagem Mas vamos voltar lá e vamos pegar um serviço, lógico, né Beleza Vamos vir aqui, vamos ver qual que é bacana pra gente fazer Tem esse Bolt Repita, Tempeste Magnum Vamos pegar esse Royale Crawl aqui Que é freio e suspensão É, show, vamos ver É, vai ter bastante defeito Com certeza O cara não deu pra gente aqui o que que é pra fazer Mas o nome das peças, no caso Vamos ver É, exatamente Mas é parte de suspensão e parte de freio Então vamos subir ele aqui Show E vamos tirar os parafusitos aqui Bom, já dá pra ver O que é pastilha de freio Tudo isso aqui já tá tudo detonado Já vamos tirar Nossa, aqui parte de suspensão Tirar também O Inner T é Rod aqui Com certeza Vai estar com problemas Nossa, toda a parte aqui do Suspensão Quer dizer, é lógico, né Mas a parte que tem a ver com o volante aqui do carro Também tá com problema Nossa, olha a situação dessa pastilha de freio Esse lado aqui eu não preciso mudar Então deixa eu só tirar E já comprar outro Aqui no T É muito show, velho Esse tablet é muito massa Opa Aqui já vamos comprar esse Primeiramente já pra não se confundir Aí E essas partes As melhores que já tá Aí, beleza Eu não tenho nada Inventário Beleza Essa parte aqui foi Essa aqui que eu também já tava, né Obviamente Tá, a parte da frente foi Vamos pra parte de trás Olha só a velocidade De tirar o parafuso, velho Que show E não teve mais nenhum upgrade, galera Na velocidade de Apertar e afrouxar o parafuso Ó, tem esse Waybar and Link O que mais? Não tem bucha, velho Bucha é o que? Mais da BO Aqui em parte de suspensão Não Esse lado aqui tá beleza Vamos pro outro Aí, show Vamos tirar aqui O Break Caliber Apertar e o Freak Também Nossa Os dois aqui Os Waybar Tá ferrado, velho Bom, vamos ver Uma já tá ok Beleza E faltou duas partes Que vai ser O ABS Olha lá Exatamente Vai ser As duas partes Do ABS Eu vou comprar aqui Tudo que tem que comprar Beleza Beleza, galera Comprei aqui no tablet Rapidinho Comprei todas as peças Aqui que faltava Nós vamos montar Vou montar aqui agora Aí Falta aqui Pronto Em the link Beleza Vou ajudar pra colocar A roda Vamos recuperar Essa roda Desse cara, velho Eu vou recuperar A roda desse cara Você é gente boa Com ele Aqui a roda 97% Só que se eu também Não conseguir reparar Eu tô ferrado Vamos reparar tudo Aqui, aqui eu pressionando Enter Tudo sempre Ah, eu perdi uma roda, velho Eu acho que eu perdi uma roda Mas não tem problema, velho Eu deixei as três rodas dele Nova Qualquer coisa eu compro Outra, não dá nada Só vamos deixar o carro Do cara aqui Novo Pelo menos de roda, né? Opa É aqui Eu não sei se agora Esses Brick Caliper Eu consegui arrumar Mas tá aí, ó A roda dos caras Novinha Isso que é uma oficina, hein, cara Isso que é uma oficina De dar orgulho, velho Cara, aí Chega com as rodas Chega com um tipo de problema Problema no freio E o cara troca até a roda Dos carros, velho Show de bola Reforma, no caso, né? Ai, ficou tudo 100% Show de bola Aí, vamos pro outro lado Olha só que show Maravilha Ainda não perdi a manha De jogar ele Vamos lá Esse aqui é tração traseira? Não É de tração dianteira Vamos lá Aqui eu vou mostrar uma coisa, galera Sobre a Parte de suspensão Da Coisa que passa aqui O cárter Não sei como que é o nome Daquele eixo lá Que passa E tem coisa pra retirar ele Meu rogão pega um carro ali E mostra Vamos ver Vamos tirar o ABS Não vai precisar tirar a bateria Às vezes é muito bacana, galera Que ele faz pra tirar a bateria Pra ter acesso Ao ABS Isso que eu acho bem bacana Vou colocar novo Esse aqui também é novo Show de bola Vamos ver os problemas Tudo resolvido, galera Então Finish job Agora vamos pegar um carrinho aqui rapidinho Aqui Um tração traseira Pode ser esse cara aqui Que eu já até faço o serviço dele Aí Show Tá aqui Vamos mandar ele pro elevador Eleva a cara Elevador Tanto faz o nome Vai Aí Aí Beleza E esse carro vai ser bacana Que eu voltei mexendo Na própria Caixa de marcha dele Aqui, galera Muita gente reclama Da câmera do jogo Aqui não consegue Vi muitas pessoas reclamando Não consegue trocar aqui Essa parte Galera É só fazer isso aqui Vem aqui Pra dar um jeito de pegar No meio Bem no meio Aqui, ó Não tem problema, ó Show Facinho Ó Aí vira a câmera E coloca Não tem Nenhum segredo É que muita gente Quer colocar Tirar perto Aqui da caixa de marcha Isso nunca vai acontecer Ó Nem pra colocar, ó Vai Gira a câmera Olha que você vê o meio Você coloca Olha só Facinho Fica aí o conselho Que é só mirar Bem certinho no meio E não vai ter mais problema Aí com a câmera Beleza Depois eu faço esse carro Talvez eu faça ele Em vídeo, hein Vamos mandar ele aqui É mais rápido Mandar do que? Aí, beleza Eu tenho Somente dois Desse carro Na garagem Bom, galera Antes de eu finalizar Esse episódio Galera Eu não vou finalizar Com essa série, galera Quem fica aí Como ficou muito tempo Aí sem vídeo Pensaram que eu tinha Terminado com a série É que galera Não tá tendo O que eu gravar Na verdade Eu vou ver aí Isso aí Eu tenho uma DLC De visual turning Eu vou ver se eu compro Ela pra trazer pra vocês Que é só Tonar visual Tipo, comprar faróis Eu vou ver aí Pra trazer pra vocês E não vou terminar Vai entrar séries novas Aí no canal Não quer dizer Que eu vou estar terminando Alguma outra Mas eu finalizando Esse episódio Foi aqui Se você gostou Deixe seu like aí No vídeo Compartilhe Que isso ajuda demais Na jogação do canal E caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí galera Até a próxima Tchau 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 Tchau